Música Sai a nova rodada da pesquisa, a tribuna Data Control, medindo a preferência do eleitorado acriano para as eleições deste ano. E traz boas notícias, tanto para a oposição quanto para o governo. O principal destaque da pesquisa é a definição da polarização entre os candidatos, né? O pré-candidato Tião Bocalon do PSTB e o pré-candidato Marcos Alexandre do PT, que disparam bem na frente de seus concorrentes. Veja o resultado. Na pesquisa espontânea para a Prefeitura de Rio Branco, a pergunta foi a seguinte. Em outubro deste ano, teremos eleição para prefeito e vereadores. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para prefeito de Rio Branco? Tião Bocalon do PSDB aparece com 23%. Marcos Alexandre do PT aparece com 9,9%. Fernando Belo do PMDB aparece com 3,9%. Jamil Asfuri do DEM com 1,3%. Luiz Calisto com 0,8%. Perpétuo Almeida com 0,2%. Nenhum ou nulo 4,7%. Não sabe 56,2%. Um total de 100%. Na pesquisa estimulada para a Prefeitura de Rio Branco, a pergunta foi a seguinte. Se os candidatos fossem estes, em quem você votaria? Tião Bocalon do PSTB aparece com 44,6%. Marcos Alexandre do PT aparece com 16,2%. Fernando Melo do PMDB com 7,6%. Jamil Asfuri do DEM, 3,7%. Luiz Calisto, 1,9%. Nenhum ou nulo 7,9%. Não sabe 18,1%, total de 100%. A fonte é da tribuna Data Control. Registro no TRE 0002, barra 2002. Foram ouvidas 1.050 pessoas no período compreendido entre os dias 26 e 28 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E acho que era o dia 5,8%. E você monta o seu post-a de 4 pontos percentual всего na área.